Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Tudo bem com vocês, família? Família, antes de iniciar esse vídeo eu vou falar uma coisa. Vou te mostrar só isso e só. Deixem nos comentários. O que é que você acha disso aqui, ó? Isso porque nem tá pronta ainda. Já tá nesse naipe, esses cortes. Olha a interna, como é que vai ficar. Só uma base disso. Vou falar pra vocês. Eu já tô imaginando isso pronto. Finalizado. Eu vou falar pra vocês. E eu acho que isso aqui vai ser porta-mala personalizado. Eu tenho certeza. Olha a qualidade disso aqui. Ó. Sério, filho, bichão. Tem outro projetinho aqui, ó. Vou mostrar no relance. Mas vou pedir autorização pro Dano Primeiro pra poder gravar. Tá ligado? Nem tudo a gente pode tá mostrando pra vocês antes da hora. E é claro, família. Se tiver gostando do vídeo, já deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Porque aqui todo dia tem... Todo dia não, né? Toda semana tem vídeo pra vocês. Um ou dois. Eu tô tentando aumentar essa quantidade de vídeo. Pra vocês. Aí eu falo pra você, meu... Me apaixonei nesse cortinho, viu, família? E é claro, pra você que tá chegando agora... Dá uma espiada aí no nosso conteúdo aí. Dá uma olhadinha no nosso canal. Vê se você gosta de algum vídeo. Se gostar... Então, venha fazer parte do nosso canal. Clicando no inscreva-se e ativando o sininho de notificação. E pra vocês que não deixaram o like ainda... Já senta o dedo no like. Tem outro projetinho ali que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E quem tá montando esse carro é Extreme Custom. Isso mesmo, família. E é claro, segue nossos parceiros aí na descrição do vídeo aí, ó. Sob medida e Tuka Dixon. Segue aí lá que eles tão postando vários bagulhos da hora lá no Instagram, lá, família. Acompanha nas redes sociais aí na descrição do vídeo. Claro, família. E isso é isso aí, seguir as nossas também, né? Porra, mano. Isso aqui tá ficando chave demais. Tô sem palavras, viu, família? Bom, vamos dar um steak. E depois eu volto com o Dinho. Explicando pra vocês e mostrando outro projetinho pra vocês, família. Fechou? E é isso aí. Segue no steak. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tapa na cara, hein? Ainda faltam os vidros, os detalhes, né? Os quebra-sol, tudo direitinho, mas já já tá pronto. Certo. Esse aqui você já colocou, né? Isso, os vidros laterais eu já coloquei, né? Os dois eles são basculantes, eles abrem, né? Agora falta o para-brisa, o vigia traseiro e os vidros das portas. Você vai, agora uma dúvida que eu falei até com a rapaziada no começo do vídeo. Duvida aí. Vai ser customizada a mala, né? Com certeza. Ah, eu sabia, mano. Eu falei pra vocês, família, que essa mala ia ser customizada, eu falei. Porra, um projeto desse aqui, não tiver um porta-malas customizada, meu, tem que dar um tapa na cara. É isso aí. Já, já vai começar a ter um stake do porta-malas também, aguarde. Uh, lá, lá. Então é isso aí, família. Como eu já dei um stake, só não deitou aqui nisso aqui, né? Que isso aqui eu não usaria mexer, né? A não ser a motorização dele ali, ó. Pô, mano, levou com chave demais, né, família? Bom, aí, ó. Observatório do carro. Essa ideia aqui vale a pena pegar, hein? Pra pôr em outro projeto, né? É, você viu aí como é que ficou? Esse aqui é outro vídeo, né? Esse aqui é outra coisa, é outra coisa. É outra coisa. Pra quem tinha dúvida... Só vai mostrar de longe assim, ó. E é isso aí, família. Vamos dar um stake nesse motor e depois vamos acompanhar o passo a passo, a customização da mala dele lá, ó. E vai ficar um tempinho aqui ainda com você, né? Não muito. Não muito, né? Vai ser só o tempo de finalizar e tchau. E é isso aí, família. Se liga, mano. É sério demais. Bom, família. Então, vamos pro stake. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí e aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e é claro se gostou e não deixou o like ainda Tá esperando o que? Vídeo top como esse merece seu like Assim como esse projeto aqui também, ó Merece seu like E se você não se inscreveu ainda, tá esperando o que? Já clica no inscreva aí E senta o dedo com o like Família Se quiser adquirir o bonezinho da WR Me chama lá no direct, no Instagram Que eu vou estar passando esse modelo pra vocês, beleza? Apenas 5 vintinhas Você leva um bonezinho desse pra casa Junto com o adesivo da WR Em breve eu vou ver se eu tô frutinho já Vou ver se eu sei fazer os produtos pra vocês E claro Esquece de seguir nossos parceiros na descrição do vídeo E é isso aí família Até o próximo vídeo Fui!